Levantou cansado, não do meu bem, saiu pro trabalho que ele arrumou Trabalho e tristeza, o muito que tem, a vida que o Zé ganhou Quem muito trabalha não teve bem, quem nunca fez nada é chefe, senhor E lá vai o Zé caído do trem, o pobre trabalhador Mas aqui há de ter algum lugar, onde o Zé vai conquistar O pouco que sempre quis